Registros como este é algo que não tem preço. Vai muito além de uma fotografia que ficará de recordação. É um verdadeiro convite. Estamos vivendo dias cansativos, onde o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo. Situação que a sociedade dos caiaqueiros do sul e sudeste do Pará ameniza utilizando nossos rios. São passeios incríveis, uma verdadeira aventura, que modifica a rotina de quem pratica, trazendo uma série de benefícios para o corpo e mente. Mas por que estou falando sobre este assunto aqui? Simples, Marabá se prepara para o primeiro circuito 2023 com competições em caiaques. Dia 2 começa em julho, a primeira competição, que é o rali de caiaque de regularidade. Ele é bem parecido com o rali feito com automóveis. Ele vai ser no rio Itacaiunas. Ele sai lá do Vavazão e termina na confluência dos dois rios, entre o Itacaiuna e o Tocantins. Dia 9 nós temos o caiaque Cross, que é um caiaque com obstáculo, feito na praia. Essa competição é feita na praia. E dia 16 tem o caiaque 4x100, que é também feito na praia, só que atravessando o rio com quatro competidores. A equipe tem quatro competidores. Essas duas primeiras são individuais. Para os interessados, as inscrições ainda estão abertas. A inscrição já está desde o dia 20 do mês passado, certo? E ela vai até o dia 20 desse mês. Nós já temos alguns inscritos, o pessoal da associação já vão participar, né? Alguns associados. E a gente está aguardando a inscrição de mais gente de fora. Vem gente de Altamira e de Paraupebas. Já confirmaram presença, certo? Os organizadores do evento contam com aproximadamente 50 participantes. Algo que enche de expectativa quem está à frente das competições. A expectativa é a melhor possível, porque o que acontece? A CASP tem um viés não só esportivo, mas um viés socioambiental. A ideia da CASP é juntar a sociedade com aquilo que Marabá tem de melhor. Porque é estranho imaginar que uma cidade como Marabá, que tem um recurso hídrico, como tem dois rios imensos, a gente não tem nenhum esporte ligado à água, ligado a esses rios. Então a ideia da CASP é trazer esses eventos para que se popularize esses esportes, para que a gente consiga, por exemplo, entrar nas escolas, nas associações. As crianças possam gostar desse tipo de esporte. A gente vai incentivar isso. E juntamente com um ambiente equilibrado, que além de esporte, das competições esportivas, nós vamos promover, por exemplo, limpeza da praia, limpeza da orla, campanha de educação ambiental, para que a gente tenha sempre esse ambiente limpo e maravilhoso, para a gente poder expandir essa questão do turismo que o Arthur falou. Realmente a gente não tem turismo em função disso. Então a gente precisa aprender a explorar aquilo que Marabá tem de melhor.